Olá amigos, saudações! Neste momento que estamos passando, o canal de vídeo deu uma parada, mas estamos de volta com a apresentação desta moeda de 1 rupiah da Índia 2019. É uma moeda em aço inox, de 1 rupiah, como vocês estão vendo aí, bordo liso. 1 rupiah, para vocês terem uma ideia, equivale a 0,07 centavos de real. Período República da Índia, 1957-2019, peso 4,9 gramas, diâmetro 25 milímetros, espessura 1,47 milímetros. Aqui no reverso, vocês veem o brasão de armas, e o distico 2009. No reverso, aqui vocês veem 1 rupiah. A história da Índia tem início com o registro arqueológico da presença do Homo sapiens, há cerca de 34 mil anos, civilização da Idade do Bronze. Emergiu em época contemporânea, as civilizações do Oriente Médio. Como regra, sua história abrange todo o subcontinente indiano. Linda história, né? Esse continente indiano corresponde às atuais repúblicas da Índia, Paquistão, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal e Butão. Ó, pessoal, quem quiser se interessar por mais histórias da civilização, entre aí no Wikipédia, onde eu peguei essas informações, porque tem muita coisa interessante, viu? E essas informações ajudam a conhecer, entender um pouco mais a civilização dos povos. Esta moedinha está cotada no catálogo da Alcoin a 1 real e 73 centavos. Foi cunhada em Noida, cidade de Noida, né? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade, nessa volta às atividades do nosso canal. E que Deus abençoe a todos, que conforte a todos neste momento tão difícil porque nós estamos passando. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.